O governo anunciou a retomada da política de formação de estoques públicos depois de seis anos. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, vai comprar dos produtores rurais 500 mil toneladas de milho, em torno de 3 milhões de sacas de 60 quilos do cereal, por meio do mecanismo de aquisições do governo federal previsto na política de garantia de preços mínimos. Estão autorizados a vender milho para o governo federal, os produtores de Goiás, Bahia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná e Tocantins. O presidente da Conab, os ministros da agricultura e do desenvolvimento agrário, explicaram em entrevista coletiva hoje aqui em Brasília. Vamos conferir. Quem fez o anúncio foi o presidente da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto. A volta da formação de estoques públicos. Esse é o dia, esse é o símbolo do dia para nós da Conab, para os dois ministérios e para a agricultura familiar, para quem planta, para quem colhe, para quem vende e também para quem está precisando do alimento. A Conab deixou de fazer estoques públicos. Com aval do Ministério da Agricultura, a Conab retoma a aquisição de produtos para a formação de estoques públicos após seis anos. A medida, segundo o ministro Carlos Fávaro, não significa intervenção. Não se trata de intervenção no mercado, não se trata de intervenção na soberania do mercado, nada disso. Mas de estratégia, de estratégia, de garantia, de segurança nacional, de estabilidade alimentar. Não existe agricultura sem uma empresa pública. Nós não podemos deixar a vulnerabilidade simplesmente do mercado no dia a dia, de exportar toda a produção brasileira. E, de repente, vem uma seca, quanto aconteceu no Rio Grande do Sul. Ou então vem uma falta de estoque no Nordeste brasileiro. E aí não tem nem onde buscar um quilo de milho para tratar dos animais. Ou vai importar, depois de exportar, vai importar de volta. Quanto custa? Quanto vai custar para o cidadão um quilo de carne? Uma dúzia de ovo. É fundamental que uma empresa pública faça esse controle. Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, disse que a medida era esperada pelos agricultores para trazer segurança à produção. E que é papel do governo oferecer aos produtores rurais alternativas em meio às variações do mercado. Um país soberano, ele tem que ter soberania alimentar. Ele tem que ter a capacidade de alimentar ao seu povo. Plantar é uma atividade de altíssimo risco, porque requer inúmeras variáveis e que não é uma pessoa que as domina. E é por isso que o Estado entra. Entra com crédito, entra com assistência técnica, entra com política de garantia de preço mínimo, estoques e reguladores. Durante o evento, o presidente da Conab, Edgar Preto, anunciou que a retomada da aquisição de produtos para a formação dos estoques públicos será feita com o milho. A expectativa do governo é comprar 500 mil toneladas nesse primeiro momento, o que representa 3 milhões e 300 mil sacas de 60 quilos do cereal. O milho é também uma super safra. Nós vamos colher em torno de 125 milhões de toneladas de milho. Em alguns estados o preço está abaixo do preço mínimo. E é aí que a Conab pode fazer essa intervenção. Então a gente dá uma sinalização, uma segurança para quem produz, a gente faz o estoque e dá também tranquilidade a criadores que precisam do milho, que é a principal ração animal para um setor de proteína animal para nós, para o nosso país também é muito importante. A Conab tem 64 unidades armazenadoras espalhadas pelo país. O armazenamento desse volume de milho, no entanto, será feito em estruturas de terceiros, que estão se credenciando na estatal para realizar o serviço. As estruturas públicas, por enquanto, passarão por uma vistoria que ateste a segurança necessária. Neste mês, a empresa atualizou em 34% em média o valor da taxa paga aos donos desses armazéns usados para fazer estoques públicos. A capacidade para as 500 mil toneladas nós já temos. Nossa diretoria de armazenamento já tem esse levantamento. Nós tivemos um aumento significativo desde o momento que a gente abriu novamente o credenciamento, que aumentou os preços. Nós tivemos uma procura significativa que nos dá agora tranquilidade para começar essa política. Para a gente começar a fazer estoques públicos, nós temos que primeiro cuidar se nós temos as estruturas necessárias com segurança para guardar esta produção. E essa chamada que a gente fez, o reajuste dos preços, já houve um interesse para o mercado e já nos deu a segurança. Podemos recomeçar uma política de formação de estoques públicos, essas primeiras 500 mil toneladas, nós já temos a garantia do local para guardá-los em segurança. Estão autorizados a vender milho para o governo federal? Os produtores de Goiás, Bahia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná e Tocantins. De acordo com o manual de operações da companhia, o limite de venda por produtor varia, de acordo com o estado. Em Mato Grosso, cada agricultor poderá vender até 30 mil sacas para estatal. Já em Mato Grosso do Sul e em Goiás, o limite é de 10 mil sacas, enquanto que nos demais estados da federação, a aquisição está limitada a cerca de 3.300 sacas. A compra só será finalizada pela Conab se o produto atender aos padrões exigidos. O objetivo do governo agora é, aos poucos, comprar outros produtos da cadeia produtiva, com ajustes nos preços mínimos. Começa a discussão dos novos preços mínimos, que é formado pelo custo de produção, custo variável de produção e mais 10%. Normalmente é isso. Mas o governo pode fazer o estímulo a que o produtor plante outras culturas. E nós vamos fazer isso. Nós vamos estimular o plantio de arroz como? Subindo o valor do preço mínimo, para que o produtor se sinta garantido. Olha, eu não tomo prejuízo. O governo compra se eu plantar arroz nesse preço. Feijão, a mesma coisa. Mandioca, a mesma coisa. Então, são produtos fundamentais para que a gente possa estimular novos produtos. O Brasil não ser só um produtor de soja, de milho, mas também vai plantar arroz, feijão, mandioca. Isso é o papel do governo e nós vamos fazer agora com o presidente Edgar Preto comandando.